Olá, eu sou Flávia Martins e vamos de pintura em tecido com as tintas da Tecbond. Vou utilizar também a fita crepe para firmar o estêncil. Aí, nessa placa de MDF, eu colei um tecido, porque eu gosto muito de fazer a pintura no tecido, que fica mais nítida e agiliza também o passo a passo. Aí, eu tô fazendo um sombreado ao redor do tecido e na parte de trás desse MDF, eu vou colar esse tecido que eu grudei no papel com a cola spray. A cola branca eu aplico aí na parte de trás do MDF e faço os retoques com a cola quente. A cola branca eu aplico.